Atenção ao Rio Avo, o atraso para Sávio. Sávio, cruzamento rasteiro, segundo o posto desvio e é o golo. Sávio bate, zona de conflito e o golo. Hugo Gomes. Sávio bate o pontapé de canto e depois o cabeceamento para o 3-0. Passou o Bozzelli por Gabrielzinho, depois não passa por Sávio. Ainda Aguedon, a tentar a finta ao brasileiro com um corte de Sávio. O árbitro da partida dá a lei de vantagem. Sávio desarmou o Daniel dos Anjos. O árbitro da partida dá a lei de vantagem. O árbitro da partida dá a lei de vantagem. O árbitro da partida dá a lei de vantagem. O árbitro da partida dá a lei de vantagem. Concentração dos dois jogadores, barreira de pão dela com 3. Sávio, o remate, o desvio e a bala da maior barra. Combinação de Sávio com Camacho, através de Sávio. O lateral brasileiro cruza, Geraldo, grande jogada, grande defesa. Exige, passa à esquerda, encontra em Sávio. Passa atrasado, remate ao lado. Da frente o Bozzelli, cruzamento de Sávio, remate muito torto. Passa atrasado. Passa atrasado. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí